Música Fernandes e Edivan Tanto tempo eu andei sem direção Quantas vezes eu feri meu coração Tentando encontrar felicidade Me entreguei de corpo e alma A uma ilusão O movimento parecia não ter fim Só lembranças de um passado tão ruim Cansado de buscar uma saída Não havia mais razão Me entreguei ao seu carinho Desde quando te encontrei E te conheci, Jesus Nunca mais fiquei sozinho Adoração Esse amor é pra ficar Pra trazer felicidade Um novo sonho pra sonhar Pois a solidão pra fora O movimento foi embora Não precisa mais chorar A coração Esse amor mexeu comigo Trouxe luz pra minha estrada Trouxe paz pro meu sorriso Deu sentido a minha vida Me mostrou com a saída E me levou para isso O palco do programa é Nelson Moura na TV Bacana meninos Hernandes e Edivan Dizendo a minha vida Dizendo a minha vida Dizendo a minha vida